E aí viajantes tudo bem com vocês estamos aqui em mais uma aventura pessoal hoje estamos aqui em Biguaçu e pessoal a gente vai na Cachoeira do Caldeirão como eu vi algumas informações ó não lembra que é um lugar que tá com o portão fechado pelo que eu vi alguma informação o dono tem gado lá dentro então ele mantém o portão fechado mas sobe uma trilha aqui pelo lado pelo que eu vi as informações ali algumas pessoas vieram aqui e entraram por ali ó e o dono deixa aí então se tivesse uma placa proibida de entrada aí já era outra história mas não tem nada pelo que eu vi ó olha aqui o pessoal não não respeita a mesma coisa de lixo um monte de garrafa de cachaça monte de lixo um monte de gelo com certeza o pessoal vem aqui vai até a Cachoeira e depois quando vai vir embora joga tudo lixo aqui agora não sei se lá na Cachoeira vai estar um monte de lixo também né a gente vai lá ver então pessoal o nome da Cachoeira é Cachoeira do Caldeirão então a trilha se inicia do lado ali não tem ali o único lugar de deixar o carro no estacionamento mas dá para ver que é muito frequentado esse lugar aqui escorregaram tudo pulei 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 é certo o cara já fechou já para não dar bagunça né mas mesmo assim o pessoal faz bagunça tudo que eu vi ali não é muito tempo uns dois quilômetros eu acho um quilômetro daqui a pouco a gente vai chegar lá na Cachoeira nem a outra cachoeira que a gente foi aqui que é a Cachoeira da Buraca que é aqui em Bigosu ninguém conhecia não tinha nem vídeo no YouTube dessa cachoeira dessa Cachoeira da Buraca se você não conhece a Cachoeira da Buraca eu vou deixar aqui na descrição linda demais também viajantes andamos só um pouquinho acho que deu uns 10 minutos de trilha 10 minutos só como vocês podem ver um pasto lá tá fechado porque tem boi dá para ver um monte de merda de vaca pelo caminho a Cachoeira já é aqui ó lá na frente pessoal tem um uma placa dos bombeiros a risco de morte com certeza pessoal o que eu acho aqui era um parque ou era um recanto ou alguma coisa assim que o pessoal veio aqui e deu alguma tragédia aí eles fecharam aí lá na frente o pudor não se incomodar ele abriu do lado lá quem quiser vir vem aí não se preocupa com ele aí fica por conta própria sua entendeu se você se machucar o problema é teu e lá tem a placa tem até o número do risco e aqui já tem as trilhas aqui ó vamos fazer aqui a trilha tá cheio aqui embaixo já como vocês viram lá embaixo lá no início da trilha cheio de lixo então é um lugar que é muito desfrequentado só que é um lugar desconhecido né eu não achei nenhum canal nenhum vídeo no youtube desse lugar não achei nada em nenhum lugar ali já tem uma churrasqueira ó então é um lugar que o pessoal vem olha tem uma churrasqueira aqui uma churrasqueira top galera que lugar maravilhoso e aí lá por cima tem a entrada que vai lá em cima já dá pra ver ó ali tem outro ponto pra fazer churrasco então o pessoal vem aqui curtir então não tem tanto lixo que nem a entrada lá tem um lugar maravilhoso então pessoal a gente vai fazer uns take umas imagens vou tirar umas fotos aqui agora e daí de repente depois a gente vai aparecer lá em cima onde tá aquela placa do bombeiro e aí e aí e aí e aí e aí e aí e viajantes como vocês viram lá embaixo cachorra maravilhosa linda demais agora a gente vai andar um pouco o início da trilha da outra é ali não é muito longe é só entrar ali e ali embaixo vocês viram que tem um monte de ponto de churrasqueira aqui tem mais uma o pessoal faz fogo mesmo mas eu dou uma dica pra vocês nesses lugares não jogue lixo e não faça fogueiras porque pode se espalhar o fogo e pegar fogo em tudo aqui tem mais uma placa do bombeiro aquela que eu falei perigo área com risco de afogamento risco de morte local com profundidade desconhecida liga ali com certeza isso aí era o tempo que o parque o lugar aqui era aberto mais aberto para a população entendeu aí eles botaram essa placa aí porque de certo alguém se machucou aí que lugar bom olha aquela caixa aquela filipoção ali eu acho que ali que deve ser o pessoal que se afogou ali ó também acho ali deve ser muito fundo galera muito fundo a gente não vai arriscar nada a gente só vai olhar mesmo tá bom então pessoal então pessoal essa aqui foi a cachorra do caldeirão aqui em Bigossu com um acesílio super de boa de vinho deliciosamente e também não faça que nem as outras pessoas não jogue lixo não faça fogueiras vem aqui só curtir no momento e curtir esse lugar maravilhoso aqui ó então pessoal até a próxima a gente se faz perguntas nem mas não importan mas nem Se inscreva no canal.